Olá mamães e papais, dos nossos pequenos, do adversário, espero que todos estejam bem, estou morrendo de saudade das nossas crianças e eu estou aqui com uma ideia diferente para vocês. A ideia é a gente se encontrar uma vez por semana e eu trazer vários videozinhos sobre alimentação e nutrição que pode acabar ajudando aí nesse momento. É muito comum nesse momento da introdução alimentar, no primeiro, no segundo ano de vida, surgirem aí diversas dúvidas. A introdução alimentar não acontece de forma única, exclusiva para todo mundo e nem como papel manda. Então a ideia é que eu consiga ajudar vocês aí nesse momento. Importante, se vocês tiverem alguma dica de vídeo, alguma dúvida específica, mandem para a gente também que aí eu vou acabar ajudando vocês também. A ideia é a gente aprender aqui todo mundo em conjunto. Então espero que vocês aproveitem e compartilhem e curtam bastante esse conteúdo aí. Hoje, no nosso primeiro vídeo, a minha ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a consistência dos alimentos, que ainda pode ser uma coisa que a gente tem um pouco de dúvidas, tá? Então trouxe alguns alimentos aqui que eu tinha na minha casa, que a gente consegue usar na alimentação da criança e a gente vai começar falando um pouquinho das frutas, né? A ideia é quando a gente começa a introdução alimentar, é a gente sempre começar pelas frutas mais macias, tá? Importante, a criança não tem nenhuma restrição. Ela pode comer qualquer fruta. Ah, Mariana, ela pode comer kiwi? Pode. Ela pode comer branco? Pode. Ela pode comer italiana? Pode. Ela pode comer abacaxi? Pode. Pode comer pitaia? Pode. Qualquer fruta pessoal, né? Porque às vezes a gente fica, ai, mas Deus é mais ácido, ai, se fica assim inseguro. Não tem. Não tem nenhuma restrição, tá? E aqui eu trouxe alguns tipos de consistência. Então, nesse primeiro mamão aqui, que ele tá mais inteiro, a minha ideia é amassar ele, porque é quando a gente começa a dar pra criança, né? Então, se eu pegar, tá vendo? Ele tá madurinho, é super fácil de eu amassar. O garfo, pessoal, ele vai ser o meu melhor amigo, tá? Nunca liquidificar nada, nem bater, nem passar no processador, nem nada. É sempre o garfo, tá? E com isso, ó, eu acabo conseguindo fazer e começar a introdução alimentar da criança até os sete meses, oito, a gente pode dar amassadinho assim, tá? Depois disso, a gente consegue evoluir um pouquinho e já dar pedacinhos, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Então, esses pedacinhos maiores, em torno de nove meses, a gente já consegue dar. E já esses maiores, eu posso até arriscar, dar na mão da criança ele comendo, mas o ideal é que em torno de um ano, ela esteja já com os pedaços maiores, devido aí ao dentinho, tá? Então, fica a dica. Seis, sete, oito meses a gente vai dando amassadinho, a partir dos nove pedaços pequenos e depois a gente evolui para os pedaços maiores. Mesma coisa, aqui eu tenho uma banana e eu tenho também o morango. Se eu amassar essa banana, eu consigo dar para a criança, tá? Pequenininha. Amassei. Criança tá maiorzinha? Posso dar na mão dela. Dou na mãozinha da criança, ela já vai treinando a coordenação motora, né? O movimento de pegar a fruta, de pinça e come. Tá? Tranquilo. Ah, ela não tem dente ainda. Fica tranquilo, a gengiva dela é bem durinha, então ela consegue mastigar os alimentos. Não fiquem despreocupadas em relação ao engasmo. O morango, se ele estiver mais maduro, a gente também consegue amassar ele. Um pouco mais rígido, mas a gente consegue, tá? Ó, ele vai ficar uns pedacinhos maiores, mas a gente dá para dar para a criança tranquilamente. Criança já tá maiorzinha? Mesma coisa, fruta inteira. Agora, dou o pedaço para a criança, a criança vai chupando, vai mastigando, vai usando a gengiva e isso vai ajudar até na hora dos dentinhos vir, tá? Então, a gente pode oferecer tanto amassadinho no comecinho da introdução. Lá por torno de oito, nove meses, já podemos dar inteiro. Aqui, o que eu trouxe para vocês? Um maracujá. Trouxe uma fruta ácida. Aí, meu Deus, é azedo. Calma. A criança, ela ainda não tem aquela ideia da formação do paladar doce, né? Então, ela não sabe que isso aqui é azedo. Nós sabemos, mas a criança não. Então, o que a gente pode fazer? Pode até dar na colherzinha. Eu coei esse maracujá, tá? Por causa da sementinha, ela pode engasgar. Mas aí, eu posso dar na colherzinha. Se eu quiser pegar até uma colherzinha e dar um pouquinho para a criança. Mas eu também posso utilizar isso aqui e misturar numa papinha. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu mamão, eu posso colocar um pouquinho de maracujá e misturar. Tranquilo. Posso fazer isso um pouquinho na banana, que é mais doce. Também dá para fazer. Então, a gente consegue utilizar as frutinhas mais azedas também. Das frutas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, nada de restrição, tá? As crianças estão liberadas para comer qualquer uma. A gente sempre vai utilizar o garfo e depois a gente vai evoluindo em pedaços, tá? Uma dica super importante. Maçã e pera. A gente pode cozinhar no micro-ondas. Dois minutinhos, a fruta, ela cozinha. A gente consegue tirar com a mão a casca da fruta e a criança come que se diverte, tá? Então, também é uma dica que vocês podem fazer. Pensando um pouquinho na papinha salgada, eu trouxe aqui a nossa amiga batata, cenoura e tem um chuchu também aqui, tá? Mesma coisa das frutas. A gente começa com ela amassada. Então, aqui eu trouxe para amassar para vocês verem. Então, eu amasso essa papinha. Cria essa tamanhozinha. Eu já posso dar pedaços, cubinhos pequenos e posso dar até a forma inteira de palito, tá? O que eu falo sempre para os pais? Cozinha os alimentos separados. Começa a introdução. Primeiro, salgada, tá com cenoura. Respondeu bem? Não teve nenhuma alergia? Fezes, cocô, tá ok? Aí eu vou tentando outras frutas. E outros legumes também. Mandioquinha, por exemplo. Ababrinha, beterraba. Aí eu vou evoluindo, tá? O ideal, pessoal, é sempre dar separado. Nunca misturar tudo junto. A criança, ela tem que aprender o sabor de cada alimento. Então, aqui, por exemplo, eu separei um pouquinho da minha batata. Aqui eu tenho um pouquinho de cenoura. Então, vou amassar. Mesma coisa. Deixa eu cozinhar bastante. Amasso. Bastante com um garfo só. E tenho mais um pouquinho aqui. Chuchu. Mesma coisa. Pedacinhos menores, pedacinhos maiores pra quando tiver maior. E amasso também. Super facinho. E o chuchu é um alimento neutro, né? Acabei amassando. Vou separar aqui pra vocês. E vou montar aqui nos pratinhos. Vamos lá. Nesse pratinho aqui, então, eu vou ter só amassadinho. Vou fazer um só com os cubinhos. Já de quando ela tiver maiorzinha. Lá por em torno de nove meses. Pronto. Esse é o segundo pratinho. E vou fazer um de cubinhos maiores. Deixa eu aproveitar esse aqui da cenoura. Mesmo aqui. E esse aqui dos alimentos maiorzinhos. Prontinho. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho três tipos de prato, né? Deixa eu colocar esse aqui pra ficar mais fácil. Esse aqui, então, tudo amassadinho. Quando a criança tem até oito meses de idade. Pedacinhos maiores. A partir dos oito, nove meses, cubinho. E pedacinhos maiores já se aproximando da alimentação da família em torno de um ano de idade. Cozinhei todos os alimentos, né? Então, coloquei pelo menos três legumes. Coloquei uma carninha. Às vezes um arrozinho. Depende aí o macarrãozinho. O que tem na alimentação da família. Nunca com sal, tá? A gente não precisa. Eu posso utilizar salsinha, cebolinha, orégano. Enfim, os temperinhos naturais e daí o nosso melhor amigo, o azeite. Então, afinal, eu vou pegar um pouquinho de azeite e vou colocar aqui um fiozinho no prato dessa criança e pronto. E assim eu vou oferecer. A mesma coisa aqui, ó. É dar uma regadinha. E aqui também. Uma regadinha, tá? O azeite é a melhor gordura e a mais importante aí que a gente tem que utilizar para as crianças, principalmente para o desenvolvimento cognitivo. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as consistências dos alimentos. E qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Até lá!